Mesmo com a reabertura dos templos religiosos autorizada pela prefeitura de Salvador, os terreiros de Candomblé da cidade continuam fechados durante a pandemia. O motivo? Recomendação dos orixás. Entre os terreiros que permanecem fechados está o Ilê Axé Opoa Fonjá, com 110 anos de fundação. A líder, Yalorixá Manhana, diz que consultou os búzios e Xangô, o orixá da justiça, disse para não reabrir. O pedido de cautela também foi feito ao terreiro Ilê Axé Opoa Ganjú. Lá, pai balbino Daniel de Paula diz seguir a recomendação de Xangô ao cancelar as celebrações pela primeira vez desde 1972. No terreiro, as oferendas continuam sendo feitas, mas sem a presença de devotos. A preocupação com a saúde das lideranças religiosas, que por serem mais velhas, estão no grupo de risco da pandemia, também motiva o fechamento. A Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afroameríndia também recomenda que os terreiros continuem fechados, pelo risco das autoridades policiais fecharem e criminalizarem os locais de cultos. Ao contrário de outras religiões, durante a pandemia, os terreiros não fazem cultos online ou transmissão das festas pela internet.